Oi meus amores, aqui é Rosa do canal Maracajá. Boa tarde para vocês. Hoje eu vou ensinar como preparar a caixa para colocar o salgado quente. Muita gente está fazendo perguntas e querendo saber como a gente faz. Então está aqui, uma caixa de leite, eu vou cortar ele aqui, essa parte aqui eu vou formar a caixa. Agora eu vou usar essa fita aqui para colar para que ela esteja aberta. Agora, quando gastar muita fuga e economizar, a gente mete. Vamos usar para cortar onde que vai, então vai ter que cortar com a tesoura para a gente puxar a folha. Agora vocês vão colocar o salgado frito, que carreirinha, ó. Olha aqui, essa caixa fica sem salgadinho frito. Aí a senhora faz duas? Duas camadas, duas camadas. Coloca a primeira e intercala com o papel toalha, duas folhas, papel toalha. Intercala e coloca a outra camada. Depois, na segunda camada, pega uma folha aqui, ó, e vai tampar o salgado. Só uma folha, vai tampar o salgado. Aí você vai pegar essa aqui e vai virar aqui, faz de conta que a caixa está cheia de salgado. Essa aqui você vai virar aqui, essa você vai virar e essa você vai virar. O salgado é tampadinho, ó. Agora você vai pegar a tampa e vai fazer isso aqui, ó. Aqui ele conserva quentinho pra umas 3, 4 horas, às vezes até 5. O salgado vai conservar. Essa aqui não é caixa de leite, ela é mais alta. Ô mãe, só perguntar, porque às vezes alguém tem dúvida, a senhora usa mais essas caixas menores, né, caixa muito grande. Porque a caixa é muito grande, o salgado não conserva muito. Porque a caixa grande vai dar muito espaço, então o salgado não vai ficar quentinho por muito tempo. E lembrando também que não pode ser caixa de produto de limpeza. Só caixa mesmo de alimento. Como essa aqui é mais alta, então vai ter que cortar ela aqui. Então, ela é ótima. Mais ou menos, né, só pra mostrar mesmo isso, uns 4 dedos. Essa aqui é alta, quando fica uma caixa feia, com a caixa que tava muito grande, a gente corta um pedaço dela. A tampa é uns 4 dedos também ou a tampa é menor? A tampa é 3 dedos. Aí ó, pra aí te mostrar. A tampa é 3 dedos. Tá. Aí, essa não precisa, vai fazer do mesmo jeito. Uhum. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz com a caixa. Vem com a tampa. E... Pronto. Ah, perfeito. Então, de alto 6. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo. Tchau. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma